Assisti Planeta dos Macacos a Guerra quadra a quadro, em busca de detalhes impossíveis de notar assistindo normalmente. São pequenos easter eggs e referências. Nova! Nova! Mas também destacarei alguns pontos interessantes da trama, facilmente perdidos. Olá, sou Ranieri e esses são todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Planeta dos Macacos a Guerra. Se ainda não assistiu os vídeos anteriores, o link está nos cards. Deixa o like, confira a inscrição, e vamos para o vídeo. Antes mesmo de começar, executam o tradicional tema da 20th Century Fox com instrumentos primitivos. Prenuncia o futuro da humanidade, regredindo devido a mutação do vírus ALZ-1-13, mesma droga que expandiu a inteligência dos macacos. Durante o breve resumo dos filmes anteriores, destacam o título de cada um. Rise of the Planet of the Apes, Dawn e War. Um bom toque. É impressionante. Inicia com o ataque aos macacos. As frases nos capacetes homenageiam nascido para matar. We had this idea, this kind of full metal jacket. Bad Time for Bonzo é um filme protagonizado por um chimpanzé. Já Alpha e Omega, nome do grupo comandado pelo coronel, é um easter egg da bomba capaz de destruir a humanidade em De Volta ao Planeta dos Macacos. Diante a morte de Cobra, seus seguidores unem forças com os humanos para caçar César. Tornando-se servos nomeados Donkey, algo como burro. Reflete serem feitos animais de carga. Já o bando liderado por César, é conhecido como Kong. Uma pequena piada com o jogo da Nintendo, Donkey Kong, também a King Kong, já que César é rei dos Kongs. Após a batalha, o líder retorna através da trincheira, espelhando Kirk Douglas, em glória feita de sangue. Mais tarde, planejam fugir para um novo lar. Perceba que Winter não realiza o gesto, uma pequena pista de sua traição. Adiante descobrimos ser quem entregou a localização de César. Com a promessa de sua própria segurança, quer dizer, deixou de acreditar que macacos juntos são fortes, e por isso busca outra forma de proteção. Interessante como o lar do líder, segue a arquitetura de Ocon Fronto. Naquela noite sofrem um ataque, o refúgio atrás da queda d'água, foi pego de a fortaleza escondida. Uma das inspirações de Star Wars. Mais tarde encontra a família sem vida, exceto pelo filho mais novo. Como comentei no vídeo anterior, Cornelius, nessa trilogia nomeado em homenagem a mãe, carrega o nome do pai e filho de César nos originais. Então o líder desiste de partir com o grupo, para buscar vingança. Kooba matou seu filho no anterior. Numa pequena vila, encontra uma garotinha muda. Esse é o nono filme da franquia. Coincidência? Acho que não. Cavalgar à beira-mar, belo retorno ao primeiro filme. Sem demora, esbarra num acampamento humano, com um grafite, macaco bom é macaco morto. Não só uma versão de bandido bom é bandido morto. Mas uma inversão da citação de ursos. Único humano bom é o que está morto. Em de volta ao planeta dos macacos. Como César responde sem olhar para as mãos. Macaco não mata macacos. Um dos mantras da franquia. Macaco não matará macaco. Kooba assombra os sonhos de César, por quebrar a própria regra. Entretanto, o interessante é pouco depois, esbarrar com humanos matando a própria espécie. Adiante, perseguem uma figura misteriosa até um hotel abandonado. Além de César, este é o único macaco a vestir roupas. Neste caso, para compensar a falta de pelo. Embora possa ser pioneiro do costume adotado no filme de 1968. O ator realmente caiu. Ficou tão engraçado que mantiveram a tomada. Essa simples plaquinha, carrega muitos significados. Primeiro, Maurici nomeia a garota a partir dela. Nova. Referenciando a personagem do original. Você, Nova. Talvez para os norte-americanos, seja um detalhe difícil de pegar. Mas representa a nova humanidade. Perdeu a fala por causa da mutação do vírus ALZ1-13. Mesmo que tornou os macacos inteligentes. Também explica porque humanos se tornarão mudos e primitivos no futuro. Doutora Zira, homem não entende nada. Reeves esclareceu não ser a mesma personagem. O macaco topa levá-los a instalação de quarentena próxima à fronteira. Onde acreditam poder encontrar o coronel. Entre os significados da cerejeira, estão renovação e esperança. Justamente o que a garotinha representa. Não vejo humanos. Também adora Star Wars. Acho, mas não vejo nenhum... Espere aí. Por isso temos vídeos de toda a primeira trilogia aqui no canal. Então o Luca dá vida por Cesar como Buck em A Origem. Se refere ao atentado de Coba em O Confronto. Nessa tomada é perceptível a similaridade do hotel com o Overlook de O Iluminado. Quando encontram a base, descobrem que a tribo foi capturada antes de chegar ao novo lar. Mantidos num campo de concentração, como os da segunda guerra. Os X foram inspirados no filme de 1968, que demarcava a zona proibida. Logo é pego, e posto novamente atrás das grades. Perdendo o respeito dos companheiros, que dão as costas por não garantir sua segurança. Quando finalmente encontra o coronel, ele está ouvindo o Rei Joe. A letra fala sobre um homem que se sente obrigado a atirar na esposa. Um pouco depois, o coronel explica como precisou atirar no próprio filho, para conter a propagação do vírus. E aconselhou seus soldados a realizar o mesmo. Gerando conflito com autoridades do norte, que caminham para tirá-lo do poder, motivo da construção do muro. Curiosamente, esqueceram de aquecer a água para a cena. A reação de Andy Serkis é verdadeira. Ape Apocalypse Now. Apocalypse Now foi uma das grandes inspirações do diretor. Além de alguns detalhes da trama, a cabeça depilada vem daí. A boneca deixada por Nova, é uma inversão inteligente da obra original. Em 1968, a boneca falante, prova que humanos nem sempre foram seres primitivos. Ai que susto! Enquanto aqui, a boneca muda, carrega o vírus que torna a humanidade primitiva e muda. O brinquedo é um cavalo de troia não intencional. É ele quem contamina um líder. E impossibilita resistir ao ataque. Sobrou alguma coisa ainda. E você para salvar? O diálogo planta uma semente para colher no final, quando presencia o sacrifício de César e se auto-sacrifica para salvá-lo. Nova. Parece a voz de Charlton Heston. Nova. Com uma ambiência diferente. Cuidado no zoológico, lançar fezes é um comportamento comum dos chimpanzés. O instrumento ao fundo. Foi pego do original. A ram's horn, do original de 1968. Por fim, César resolve permanecer para se vingar. Encontra o coronel bêbado, com o nariz sangrando. Igual a garota e os caras encontrados na neve, infectados pelo vírus. Na minha interpretação, quando a mutação retirou a consciência, não pôde manter o malabarismo mental necessário para lidar com a culpa pelo que fez com o filho. Em meio de grunidos, implora para César atirar. Creio que não por manter seu procedimento de eliminar infectados, mas sim para livrar-se do sofrimento pelo que fez. César desiste por compartilhar da mesma dor de perder um filho. Desfazendo o medo de ser igual ao Coba. Em sua mão direita, carrega um ômega. Sem o alfa. O símbolo do fim. Afinal, é a mão do gatilho. Literalmente o fim de seus inimigos. E agora, o dele mesmo. Mantendo a tradição da trilogia, de não preservar o protagonista humano. Will, Malcom, e agora o coronel. Na fuga é atingido. Fecha um ciclo. Liberta o prisioneiro. O coronel agradece. Eu espero que você não se arrependa de ter poupado a vida dele. No fim sofre as consequências. Não sei se é intencional, mas é semelhante ao que acontece com Miller em O Resgate do Soldado Ryan. Onde liberta o soldado, e mais tarde é atingido por ele. Reeves assistiu e se inspirou em muitos filmes de guerra. Então, não deve ser aleatório. Eu não sei. Talvez. Não sei se mais alguém notou, mas o tema do filme é muito parecido com a música do Led Zeppelin. Isso é uma explosão real. E não CGI. Provoca uma avalanche. De mentira, claro. Não posso com esse macaco. Me desconcentra totalmente. O Mano matando o Mano à beira da extinção. Ilustra perfeitamente a ideia dos macacos sobre nossa espécie. E porque levam tão a sério a regra macaco não mata macaco. Macaco não mata macaco. Novamente no topo das árvores. Sem demora partem rumo ao novo lar através do deserto. Inspirado em Moisés. Libertando seu povo da escravidão e guiando através do deserto. Os 10 mandamentos foi uma das inspirações de Reeves. Na chegada, César não resiste e morre. Sua lágrima do olho esquerdo é um elemento de A Batalha do Planeta dos Macacos. Onde a estátua de César realiza o mesmo. A ferida fatal numa região similar a de Jesus na cruz acredito ser mais um elemento bíblico intencional do roteiro. Sua palavra também será espalhada, como promete Maurs. Finalizar com uma tomada do céu não é apenas um velho clichê cinematográfico. Mas parece apontar para a nave Icarus. Que futuramente encontrará a terra dominada por macacos. A nave recebeu um easter egg em A Origem, como uma semente para o futuro da franquia. Apesar da linha do tempo original ser alterada pelo ALZ-113. Não serão necessários, mas milhares de anos de evolução para os macacos dominarem o planeta e humanos evoluírem. Caso perdeu os vídeos anteriores deixei uma playlist nos cards e comente qual o seu preferido dos 3 filmes. O meu ainda é a origem, sei lá, talvez devido a relação paternal instigante entre Will e César. Não sei direito, mas é o que eu mais gosto de assistir. Qualquer correção ou sugestão é só comentar. Grande abraço, até a próxima.